Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no carro, sim, porque estamos de saída e vamos levar vocês conosco, não é Sara? Fala oi! Oi! Fala oi aí, Caleb! Oi! Meu marido também tá aqui? Fala oi! Nós estamos indo conhecer a praia, gente, a gente não vai demorar muito lá, mas eu queria levar vocês conosco. Então assim, na última hora a gente resolveu ir, tá um solzinho hoje, né? Então vamos aproveitar e vamos pra praia. Então vamos comigo? Vocês sabem que sempre eu levo vocês comigo. Então você que não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho pra não perder o próximo passeio, o próximo vídeo. Fique por dentro de tudo da nossa vida aqui em Portugal, tá bom? E no meu coração eu carrego um vazio do tamanho de você Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me amas Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo o meu prazer se concentra em ti Em te ter Comigo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me amas Eu amo, sim, eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Oi, Jesus Oi, Jesus Podes me ver Podes Estou te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Pra te lembrar o quanto eu O quanto eu Um dia sem você é como a morte pra mim Pois eu sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Vem aqui Eu dou ela pra você Porque Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Gente, chegamos Sol aqui está bem quente, né, Sarah? A Sarah já está ali com a barraquinha ali Com a sombrinha, né? A barraquinha não, né? Sombrinha O Caleb está agoniado com a areia, né, Caleb? Não tem esse costume, né? Nunca veio Gente, a gente nunca foi numa praia Que tinha areia tão boa assim Tão fofa É tão boa Ela é quentinha E o Deva está ali, gente Pegando alguma coisa ali Pra nós levar ali E vamos embora Gente, olha o que acontece Quando a pessoa é míúpia E deixou as lentes As lentes não O potinho da lente lá na Irlanda Aí põe um óculos aqui, ó De sol E o outro na cara Porque senão não enxerga nada, né? E vamos embora, gente Essa areia afunda Gente, olha que lindo Ai, que sensação gostosa, gente De pisar na areia Ai, ai Olha Que lindo, gente Olha o mar Tanto que é forte As ondas Meu Deus Olha isso Que lindo, gente Olha E aqui tem uns brinquedos Olha para as crianças Não sei se é de graça Ou se é pagado, né? Mas tem, ó Ai, gente Cansei, viu De andar na areia Olha o povo está ali Muito lindo, gente O mar Gente do céu O mar está violento, hein? Olha essa visão, gente Perfeita, ó Que linda essa praia Amei Ó Gente, olha isso O mar está muito violento hoje Muito vento Acho que vocês nem estão escutando O que eu estou falando, né? De tanto vento Não dá para entrar Não tem ninguém entrando Ó, gente Ninguém Nossa Essa praia Que se for todo dia assim Não dá para banhar, não Mas é bonito, ó, gente Muito bonito, ó O Odevar está lá longe Ó Os meninos estão todos empolgados Ó Mas não podem entrar Ó Caleb O que é isso, Caleb? Onde você vai? Esse Caleb é engraçado Você é forte, Caleb Gente, esse lado aqui está mais tranquilo Tá cheio, gente, ó Tá cheio, gente, ó Cheinho, ó Cheinho, ó, gente Olha isso, gente A tranquilidade Só que não Que dá esse mar Olha Barulho Olha Meu Deus Caleb 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 Tá gelada Olha lá, gente O Caleb está lá com o pai dele Tem medo Mas o pai dele está segurando na mão dele, ó Eu que sou medrosa Eu, mas a Sarah Ela está aqui de longe A água está gelada, gente A Sarah disse que vai lá, gente A Sarah Vai lá, Sarah Vai Vira pra cá Sarah Vira pra cá Fala pra eles virarem pra cá Pra me tirar foto Sarah Fala pra eles virarem pra cá Pra me tirar foto Ela não está ouvindo, gente Ai, tá forte, gente Desistiu? Eu não esqueci Meu marido vai, ó, gente Meu marido sabe nadar, gente Ele é o único da família que sabe Mas ninguém sabe Olha lá o povo, gente A água está gelada Está pior do que Está pior do que a água do frigorífico Mãe, pô, mas o meu cabelo está molhado Pô, mas o meu cabelo está molhado O que, Sarah? Pô, mas o meu cabelo está molhado Pô, mas o meu cabelo está molhado Pô, mas o meu cabelo está molhado Tá com o zoom aqui, Sarah Tá com o zoom Também está com medo Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá A outra, a outra, a outra A outra, a outra Já pus meu zoom aqui, né Que eu não enxergo nada Assim Mas vim falar pra vocês Que emoção, gente Não sei se vocês estão ouvindo Por causa do vento Mas é a primeira vez, né, Sarah Que eu vou numa praia bonita Igual essa, né E que tem ondas É legal, gente Vocês viram o mico? Caí Mas achei legal, gente Agora estou com frio Estou com frio aqui agora Mas achei bom demais Olha, gente É bom demais aqui, gente Olha Nossa, estou emocionada Eu posso falar que é a primeira vez na praia Porque aqui tem ondas, né, gente Onde eu fui lá na Irlanda Não tinha ondas assim, né Olha aqui as ondas, gente Tomara que não venha até a minha aqui, né Que eu morro de medo Sou medrosa, gente Olha lá O Caleb vai poder matar lá, ó O Caleb é igual eu, gente Ele morre de medo A Sarah também tem medo A cara dela Vai lá, Sarah É, irmão O Caleb está voltando Está gelada, Caleb? A água? Não, mas estou vendo Fala aqui Fala aqui pro pessoal O que você está achando O que você está achando da praia? Vindo pra lá É muito legal É muito bom, né, Caleb? Você viu sua mãe caindo? Que é mico? Está feliz, Caleb? Uhum Na praia? Eita Vamos todo mundo junto? Hã? Vamos todo mundo junto? Vamos tirar uma fotinha aqui? Se todo mundo junto, cai todo mundo Aí seu pai me dá conta Segurar nós tudo Não é, ôzinho? Ainda bem que eu tenho um marido forte Que, ó, gente Segurou eu Vocês viram o mico que eu passei, gente? Se você não me segura Eu tinha ido embora Tinha não Ela foi bem É a primeira vez É a primeira vez Que eu pego uma onda Na vida? Ela está de parabéns Primeira vez que eu pego uma onda Hã? A Lé fica aqui Eu dou de quem querendo entrar Oi, mas é bom, gente Eu fico com medo Mas é bom demais Hoje é porque está O mar está bravo hoje O vento está aqui Eu acho que deve ser assim sempre Será que não? Não Mas é lindo, gente Lindo Eu amei ter vindo aqui E eu já quero finalizar esse vídeo Falando pra vocês Que eu estou muito feliz de estar aqui Agora eu vou curtir um pouco aqui Com a minha família Pegar um solzinho ali Deitado na areia Espero que vocês tenham gostado De ver essa natureza Coisa linda que Deus fez Beijinho Deixa o seu like Deus abençoe você E a sua família também